Essa é uma história de alargar Conheci uma garota, meu irmão, me lhe falar Tudo que ela quer, o pai dela tá desde Casa em Ubatuba, pleno Guarujá De festa, olho pra ela, ela sorri pra mim E secou a noite inteira, ela só pode estar afim Ela tem carro importado e telefone celular Eu só tenho uma magrela e um AP no BNH Tudo que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar Contando eu falo tudo que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar O pai dela riu de mim porque o meu carro é popular Não dá, me deu uma notícia de desanimar Rapaz, você não é bom pra mim, é filha não Quem é teu pai? Quem é você? O que você faz? Vou investigar você Ping festa, olho pra ela, ela sorri pra mim E secou a noite inteira, ela só pode estar afim Ela tem carro importado e telefone celular Eu só tenho uma magrela e um AP no BNH Tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Deve ser por isso que ela vem me procurar